Hoje é dia da gente valorizar o agronegócio, o agronegócio tão importante para a Santa Catarina, tão importante para o nosso Brasil, né? Agro Hoje, com Osvaldo Sagais. Bom dia, Sagais! Olá, muito bom dia para você ligadinho nesta sexta-feira aqui no Santa Catarina no Ar. Chegando mais um destaque do nosso Agro Hoje. E na tentativa de diversificar os cultivos, os produtores do Alto Vale do Itajaí estão apostando na plantação de cereais. Para isso, contam com o apoio fundamental de um programa do Governo do Estado. Olha só! Por mês, Santa Catarina importa 5,5 milhões de toneladas de milho de outros estados e países para servir de ração animal. Ao mesmo tempo, existe muita área disponível para plantio de cereais no inverno. Por isso, o Governo do Estado criou esse programa de auxílio ao produtor. Eles custeiam 50% do valor da semente para os produtores plantarem cereais de inverno para a fabricação de ração. Um passo importante. À medida que nós produzimos os insumos aqui no Estado, nós estamos fortalecendo a nossa economia, gerando mais divisas, mais riquezas para a economia catarinense, fortalecendo o produtor rural e, principalmente, fazendo rotações de cultura de forma adequada, mantendo o solo sendo cultivado o ano inteiro, protegendo o meio ambiente e gerando mais renda para o produtor. O Alto Vale é uma das cinco regiões do Estado que participam da pesquisa para avaliar o desempenho de cultivares de trigo, triticale, centeio e posterior plantio das culturas de inverno, que já tem apresentado bons resultados. Agora, com esse trabalho de incentivo da Secretaria da Agricultura, nós tivemos a oportunidade de também fazer teste em 32 cultivares de trigo e triticale e centeio também, para ver o que melhor se adapta para as regiões, para as regiões, tanto aqui do Alto Vale, como a região Serra Catarinense, onde nós temos aqui, principalmente aqui, onde nós temos muita umidade. O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, EPAGRE-CEPA, estima que o crescimento do cultivo de cereais em Santa Catarina é quase 70% e chega a 290 mil toneladas. A característica aqui do Alto Vale são os nossos problemas de clima, e especialmente por isso a dificuldade de desenvolvermos alternativas nessa época do ano. Agora sim, com a pesquisa junto, claro que não teremos as respostas já no primeiro ano, mas isso nos traz um acalanto de que tenhamos grandes possibilidades de investir em novas culturas na região do Alto Vale. A reportagem completa você confere domingo, nove na manhã, no ND Agro. Eu volto na semana que vem, no Agro Hoje, aqui no SC Noir. Até lá, bom final de semana. Madu, bom final de semana para você. Tchau, tchau.